Paulinho Produções O original e ponto Vem com elas, vem Vai, vai Banda pra elas Opa, opa, opa Dá licença moça Menino do vem, vai sarrando e tu garota Que ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo Feito bomba 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 Teu bumbum balança Então joga essa potranca e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, vai Teu bumbum balança Então joga essa potranca e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, vai Vai, vai, vai Vem comigo, vem Mais uma do Badinão Strong É, menino do vem, né Opa, opa, opa Dá licença moça Menino do vem, vai sarrando e tu garota Que ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo Feito bomba 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai Deu bumbum balança Então joga essa potranca e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 vai, 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 vai. Fala MCJ, WM, de Pernambuco, é gente, vai.